Rodrigo Pacheco não colocou em votação o requerimento do senador Eduardo Girão. Pede para ser convidado o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele deve explicar aos senadores sobre recentes decisões, consideradas excessivas. Não se trata absolutamente de condenar, de antecipar qualquer situação, porque não é esse o nosso papel. O nosso papel, inclusive, é de defender o Supremo Tribunal Federal, que é importantíssimo para a democracia. Em 133 anos de república, nós nunca tivemos a oportunidade de nos redimirmos com tamanhas arbitrariedades vindo da Corte Suprema. A gente não pode perder essa oportunidade, não estamos falando de impeachment aqui. Nós estamos falando de um simples pedido de convite, um requerimento para que a gente possa ouvir o ministro Alexandre de Moraes, que veio aqui ser sabatinado nessa casa, jurou cumprir a Constituição Brasileira, que é a nossa carta magna, e o que a gente está vendo é outra coisa na prática, é esclarecer. Em 2018, o Alckmin pede aos seus eleitores que combatam fake news. Ele afirma ser falsa a informação de que apoiaria a candidatura do PT no segundo turno da eleição. Segundo ele, seu partido seria contra o PT, e não há menor possibilidade desse entendimento. Olha, quero fazer aqui um desmentido de uma fake news que está circulando aí, dizendo que o PSDB, o nosso partido, eu poderia, no segundo turno, apoiar o PT. Isto não existe. Nós somos contra o PT, como também somos contra o Bolsonaro. Achamos que o Brasil só perde com esses radicalismos. Então peço a vocês que divulguem bastante para desmentir esta fake news que está circulando. O Senado aprovou na quinta-feira, 7 de abril, voto de pesar pela morte do ex-senador Garibaldi Alves, pai do também ex-senador Alves Filho. Ele morreu na madrugada de quinta-feira, em Natal, aos 98 anos. O voto de pesar foi solicitado pelo senador Melcinho Trari, do PSDB, no Mato Grosso. Segundo nota divulgada por Garibaldi Alves Filho, o pai faleceu por causas naturais, por volta das 4h30 em casa. No Ceará, o deputado André Fernandes, do PL, combate a desinformação do governo Camilo Santana, do PT. O parlamentar visitou instalações do Teleférico do Horto, na cidade de Juazeiro do Norte. A obra foi inaugurada e deveria estar funcionando. O deputado mostra uma realidade bem diferente. Quarta-feira, dia 6 de abril, 17h11. Vim aqui visitar essa grande obra, Teleférico do Horto, inaugurada pelo nosso governador, dia 28 de março. Ou seja, semana passada. Olha aqui. O investimento aqui foi de R$ 79,1 milhões, de acordo com o próprio site da Casa Civil. O que eu achei estranho, senhores, é que lá no próprio site tem dizendo que o primeiro mês de funcionamento, ou seja, a partir da inauguração, ia ser de forma gratuita. Teleférico do Horto, olha isso aqui. Mas a ordem pra gente foi ninguém passando. Só que o pessoal que tá trabalhando na ordem. Incluindo o deputado que tá respaldado pela Constituição? Não sei. Eu sei. O governador falou que a partir do dia 29 ia ser de forma gratuita. Mas vai ser, vai ser gratuita. Não, mas o governador prometeu. Não está funcionando. Exato. Ah, não tá funcionando? Não. É assim. O secretário do meio ambiente falou na rádio que tava funcionando já, então não tá funcionando, né? E o governador inaugurou sem ter feito testes nem nada, sem saber se... Agora o senhor vai puxar pro lado político, aí eu não vou fazer nada. Bora aqui, gente. Vamos. Não, 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 pelo amor. Não toque-me não. Não toque-me não, vamos. Toque-me não. Lê aqui, ó. Inauguração do teleférico de Juazeiro do Norte, ó. Estação Senhor Murilo de Sá Barreto, Juazeiro do Norte, Márcio de 2022, Camille Sobrego de Santana, governador do Ceará, que inclusive veio com vários políticos aqui pra fazer essa inauguração aqui no teleférico do Horto, gente. Infelizmente, eu entendo que eles têm que fazer o trabalho dele, mas eu, como deputado de Estado do Norte, não vou ser barrado. Aqui pode até virar casa de polícia, mas eu não vou deixar de mostrar pra vocês. Olha que maravilha, 79,1 milhões de reais, absolutamente nada funcionando. O primeiro mês que deveria ser gratuito, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tá aqui o bonditudinho, ó. Olha o teleférico de Juazeiro do Norte, olha o teleférico do Horto. Gente, olha esse equipamento aqui, olha. O governador veio aqui inaugurar, 79,1 milhões de reais. 79,1 milhões de reais. Olha isso aqui. Eu tô mostrando pra vocês aqui em loco, gente. Gente, dia 28 de março desse ano, ou seja, semana passada, vieram aqui, o governador inaugurou, disse que o primeiro mês ia ser de forma gratuita. Não tá funcionando nada, senhores. Olha aqui, ó. 79 milhões. Aí isso aqui é pra quê? Pra enganar o povo. É pra enganar o povo. É pra chegar lá e dizer, olha aqui, estamos fazendo pelo povo de Juazeiro do Norte. Aí vai o segurança ali e diz, né, porque realmente vai carregar pessoas, é perigoso. Ah, isso é perigoso, o governador inaugurou sem saber se vai prestar. O governador inaugurou isso aqui tudo e sem saber se vai funcionar. Mas que belezinha. Esse é o governo do estado do Ceará, fazendo pelo povo. Aqui, né? Não tem nem como não ser o primeiro mês gratuito. Não tá funcionando? O deputado André Fernandes está vindo aqui no teleférico do Horto pra mostrar pra vocês, não só o povo do Cariri, não só o povo do Ceará, mas de todo o Brasil, como o governo do estado do Ceará trabalha. Agora, inaugurou semana passada e olha aqui, nada funcionando. Tudo parado e sem previsão pra funcionar. Porque de acordo com os próprios funcionários aqui deste estabelecimento, tem que fazer teste. Hoje a carga não é suficiente, é muito pesado, tem energia, mas não sabe... O governador inaugurou sem saber? Não fique apenas revoltado, compartilhe essa denúncia. Compartilhe pro máximo de pessoas possível, pro povo saber como é que o governo do Ceará trabalha, senhores. O que é que o governo do Ceará tem feito aqui no estado do Ceará? O que é que o governo do Ceará vem aqui no Cariri e promete? Mas não entrega. 79 milhões de reais. E ó, sem previsão de um dia funcionar. Tony Rodrigues, Além da Notícia. E ó, sem previsão de um dia funcionário. E ó, sem previsão de um dia funcionário. E ó, sem previsão de um dia funcionário.